Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma atualização da comunidade de SnowRunner aqui do mês de setembro, tá? Hoje é dia 30 de setembro, mas essa atualização foi divulgada, na verdade, ontem, no dia 29, na quinta-feira, tá? E eu tô fazendo esse vídeo só hoje porque essa atualização da comunidade foi aí talvez uma das piores que eles já lançaram desde que eu tô cobrindo toda essa atualização aqui, desde o lançamento de SnowRunner, tá? Então vamos aqui direto ao assunto pra vocês entenderem por que que eu acho isso. Então o gerente da comunidade aqui, o M. Zulfield, falou aqui Hello Runners, espero que todos vocês estejam acordados porque setembro está a ponto de acabar. Aí colocaram aqui Got It, isso aqui é um link pra uma música, se eu não me engano, do Green Day ou do Foo Fighters, não me lembro de cabeça, mas eu não vou clicar agora por questões de direitos autorais. Falou que o verão ficou pra trás, né? E lembrando que ele falou que o verão ficou pra trás, eles prometeram a fase 8 de ser lançada no verão e ela não tá sendo lançada, obviamente, porque o verão já acabou. Então o outono chegou, como ele falou aqui, né? Isso significa que tá na hora da atualização da comunidade, tá? Pra esse mês que passou. E aí eles vão falar a respeito da fase 8, que a gente já sabe tudo, né? Eles só botaram uma fotozinha aqui e a gente já sabe que a fase 8 vai vir aí com a questão dos 4 mapas grandes e os 3 caminhões novos. Quem acompanha as lives e stream os vídeos que eu faço aqui no canal já sabe quais são esses mapas e também quais são esses 3 veículos. Dois tratores e esse caminhãozinho novo aqui, o Step, tá? E também vai vir com outros pneus novos e outras coisinhas mais. Mas esses 3 veículos aí, os 4 mapas e a mecânica de Farming Simulator, a gente já sabe que é o grande destaque, além do que eles estão falando aqui no segundo mapa a respeito do novo GameWise, né? Aquele novo modo de jogo que eu já fiz vídeo aqui pro canal também, né? E aí eles falaram a respeito disso, é uma outra coisa que eu já cobri aqui no canal também, que eles falaram a respeito dos ganhadores, né? Dos criadores de mods do mês de agosto, né? Então pra quem lembra aí o Gabriel Santana aí do nosso mamute, a Moriçoca ganhou, né? Espero que ele já tenha recebido a recompensa dele, né? E aí eles estão falando aqui o que é que vai vir de próximo, né? Então eu não sei se eles fizeram essa atualização dessa comunidade tão curta e tão sem conteúdo em resposta aos vazamentos, que eu fiz vídeo aqui no canal também a respeito do ano 3, mas eles falaram o seguinte aqui neste último parágrafo. Então o que é que está vindo depois, né? De próximo. Então, bom, depois do lançamento da fase 8, significa que o passo de ano 2 vai oficialmente estar completado. É claro que nós vamos continuar dando manutenção, fazer conserto de bugs e vários melhoramentos. Então, tenham certeza de estarem conectados em todas as nossas mídias sociais pra vocês receberem as últimas informações. E foi isso. Eles falaram isso daqui parecem num tom de que não vai ter o ano 3, né? Ou se eles falaram isso nesse tom de que não vai ter o ano 3 por causa daqueles vazamentos, né? Mas isso vai meio que também é contra uma coisa que eles mesmos já falaram lá atrás quando eu falei a respeito que eles fizeram um post do update da comunidade comemorando os dois anos de SnowRunner, falando que eles estavam olhando pra frente animados em, se possível, ter mais dois anos além do ano 2. Ou seja, ter o ano 3 e o ano 4, né? E agora eles vêm e falam isso daqui. Bom, eu acho que isso foi mais uma resposta a respeito dos vazamentos do ano 3 que eu publiquei aqui no canal também, que tá na internet e vazou, tá vazado. E aí foi assim, praticamente essas informações aqui foi um CTRL-C e um CTRL-V, na minha opinião, em questão de conteúdo de últimos posts, né? Não trouxe nada pra nós. Mas isso joga a hype da fase 8 um pouquinho pra baixo, apesar da gente saber que pode ser a melhor fase lançada de todos os anos de SnowRunner até então, mas eles não falaram nada com nada, né? Eu deixei a minha crítica aqui embaixo aqui, muita gente concordou, enfim, esse post, na minha opinião, e nada é a mesma coisa. Isso é ruim pro jogo porque, como eu falei, a hype da fase 8 vai lá pra baixo e a gente não tem a data de lançamento. E falando a respeito da data de lançamento, acho melhor a gente passar a esquecer esse time de comunicação da Focus aqui, que parece que tá muito ocupado com outra coisa, porque é o seguinte, semana que vem um dos líderes de desenvolvimento de SnowRunner vai estar de volta, né, que eu acho que ele saiu, tá de férias, e aí ele vai voltar. E aí ele falou que ele vai dar uma dica pra gente de quando que a fase 8 pode estar disponível, tá? Ele já confirmou que todos os ajustes da fase 8 já foram feitos. A gente tá na versão 17.5 e não vai precisar mais de ajuste, ela já tá pronta pra ser enviada para a certificação. Depois que é enviada para a certificação, demora aí no mínimo, duas semanas, ou quase um mês, dependendo de cada caso, pra ela ser aprovada nos consoles. Então, aquela previsão minha de meio de outubro já pode se atrasar e a gente pode ver essa fase 8 só lá no final de outubro, beleza? Mas fiquem ligados aqui, porque se a dica que o desenvolvedor na semana que vem for substancial com relação à data de lançamento, eu vou fazer um vídeo aqui pra manter vocês informados, beleza? Mas, ó, muito pobre, né, eu acho que perderam uma grande oportunidade de deixar uma boa hype pro lançamento da fase 8, que a gente sabe que vai acontecer, não demora muito, e aí tem esse trabalho aí de quase trabalho nenhum de fazer um post desse pobre sem conteúdo nenhum. Mas tá aí, eu vou manter a tradição, cobrir aí, seja lá o que for que eles tentaram falar. E o que vocês acham? Vocês acham que eles estão jogando esse balde de água fria aqui por causa dos vazamentos que a gente publicou aqui, e eles querem deixar na miúda não falarem nada agora, porque também, quando teve a fase 2, a gente só ficou sabendo dela depois que completou, né, o passe de ano 1 por inteiro. E aí depois, quando lançou a Amor e acabou, e aí eles anunciaram o passe de ano 2. Deve acontecer o mesmo com o passe de ano 3, mas ainda assim, eu acho que eles estão perdendo a oportunidade de aumentar o hype. E também, não se esqueçam que 4 de outubro tá sendo lançado aí o Dakar. Então, talvez eles estejam deixando o Snoroni aqui um pouquinho de lado por causa disso também. Beleza, pessoal? Mas deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse update da comunidade, se vocês acham ainda que vai ter o ano 3 ou não. Enfim, muito obrigado a você por assistir esse vídeo até agora, te vejo no próximo, um forte abraço, fui!